Música Carlos Mendes, agora aqui na rua Santa Catarina, porque eu estou no bairro Floresta, na verdade estou no Dematê Veículos, que compra, vende, troca e financia. Você quer um seminovo de qualidade, um seminovo de muita qualidade, com garantia de procedência, na melhor oferta, é só vir pra cá, Rodjairo, bom dia. Bom dia, bom dia meu amigo, realmente, vem pra cá que nós temos várias opções, produtos com qualidade, procedência e temos uma excelente equipe com conhecimento do produto. Muito bem, quer trocar de carro? Vem pra Dematê Veículos, olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui no Dematê Veículos, esta Ford Ranger, é uma XLT a diesel, 2007, é uma 4x4 câmbio mecânico, de R$ 46,900, por R$ 44,900, R$ 44,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, entre em contato agora com a equipe de vendas do Dematê Veículos. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é 1.6, é um GLX 2006, ele é completão, de R$ 17,900, por R$ 15,900, só R$ 15,900, vale a pena. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Pra fechar as ofertas, aqui do Dematê Veículos, nós preparamos pra você, este Honda Civic, é um LXR câmbio automático, 2015. Ele é completão, com bancos em couro, de R$ 66,900, por R$ 64,900, e além destas ofertas, Rudjairo, o pátio aqui está lotado, tem muito mais. Realmente, nós temos hoje em torno de 40 carros no estoque, e esses carros anunciados, também aceitamos carro usado na troca, e temos excelentes taxas para financiamento. Muito bem, quer fazer um grande negócio? Então vem para Dematê Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você!